. Extremamente nervoso. Esse trabalho é fabuloso. Ela chega a um ponto em que ela tem vinte e poucos anos. Ela interpreta uma senhora tentando parecer jovem. O trabalho de atriz maravilhoso e de maquiagem fantânea. O trabalho do Norbert é genial também tecnicamente. Mas o filme é uma porcaria. Esse é o Edmar. Os dois. Quer dizer, ele já tinha feito isso no Príncipe de Nova York. Ele interpretou um sonho judeu, branco e tal. Mas ele fez um sonho branco? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. É o mais importante do que eu ter acertado. Que bem, isso é importante. Esse filme vencer. Que trabalho maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Que bom. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns. Essa é uma reunião acortilhada, é a atriz Pra lá atrás é o Diablo Code, que é o terço de Zuno Olha esses passos Tocando a musiquinha pra ela sair Isso é sempre desagradável, né? Isso é sempre muito desagradável Isso é sempre desagradável Isso é sempre desagradável Isso é sempre desagradável, né? Isso é sempre desagradável, né? Essa menina é uma gracinha Esse filme é um filme muito bonitinho Esse filme é um filme muito bonitinho E a atuação dela é muito boa no filme Porque ela encarna uma princesa de desenho animado Então ela pega todos aqueles maneirismos, aqueles trejeitos Das Branca de Neve, Cinderela, sabe? A mão Inflexões de voz E ela é uma gracinha Mas o filme não tem nenhuma grande música nossa São músicas eficientes dentro do filme Você tá concorrendo na hora? Tá, ela tá apresentando Ah, de cada uma vai apresentar? Sim Ou só cinco canções indicadas Elas são apresentadas Então quer dizer, são filmes Então aqui tem o Oscar, é ela mesmo? Não, tá Aqui tem o Oscar Não, ela tá só apresentando Hã? Não, ela tá só apresentando Tá, quem é? Você ganha que é escrito no concurso, né? Claro É só ela cantando Não vai ter nenhuma grande produção Não acredito Eles costumam fazer coisas assim Coisas voando Mas é um filme desse, que é um filme de fantasia É uma produção que até ofusca a música Pelo menos Vai ser bacana se for só isso A pessoa cantando E é engraçado que antes Eles mostraram o Rob Lowe Contraçando com a Branca de Neve Ali naqueles clip dos Oscars do passado Que é um dos momentos mais constrangedores Do Oscar até hoje É um número musical terrível E essa E a linha está extremamente pega Isso não é que foi de 90 Não é que foi de 90 Eles mostraram ali E esses são os compositores Que é um filme de fantasma O que é um filme? 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 Muito bem. Muito bem. Eu havia deixado... Eu havia deixado, eu tinha deixado ligar, tava gravando o tempo todo, minha reação, espero não ter colocado dedo no nariz nem nada. Bom, o Steven Crowell é sempre um apresentador muito bom, muito engraçado. Ele devia apresentar o Oscar um dia desse. Gostei muito da performance da Amy Adams, né? Essa coisa sem grandes produções, ela é uma gracinha. Não gosto muito da música. Gosto muito do filme, mas pra ser indicado é a melhor música, não. No próximo bloco a gente vai ter o prêmio de efeitos usuais, vai ser apresentado pelo The Rock. Eu acredito que o Transformers vai vencer. E o prêmio de direção de arte que a Cate Blanchard deve apresentar. E eu acredito que deve ir pro Swinney Todd, apesar de eu ter falado, que eu acho que os grandes concorrentes são o Swinney Todd e o Sangue Negro. E acredito também que se der, eu não sei a divisão de intervalos, mas acho que o primeiro prêmio das categorias principais não técnicas, né? Deve ser ator coadjuvante. Deve ser apresentado também pela Jennifer Hudson, que venceu no ano passado. E deve ir pro Javier Bardem. Até agora eu acho que o Jon Stewart tá fazendo algumas piadinhas, umas melhores que as outras. Não acho que ele é um grande apresentador. Acho que o Steve Martin é superior, o Billy Crystal é superior. Mas o Billy Crystal, quer dizer, agora já é jovem, já é velho demais. E a Academia tá querendo buscar cada vez mais um público mais jovem pra assistir, pra ver se consegue recuperar aquelas grandes audiências do passado. que eles já não tem há um bom tempo. E o Jon Stewart, eles apostam que pode fazer isso. Trazer esse público mais jovem pra assistir ao Oscar, principalmente do sexo masculino, que não costuma. Pessoal, homens do sexo masculino, homens do sexo masculino, é óbvio, né? Homens mais jovens não costumam assistir ao Oscar. Quer dizer, é a demografia que menos assiste ao Oscar. É o quadrante, como ele chama, né? Jovens homens, jovens mulheres, homens adultos, mulheres adultos. Os homens jovens são os que menos assistem ao Oscar. E a tentativa de trazer o Jon Stewart é pra compensar um pouco isso. Bom, eu queria até pedir uma sugestão pra vocês, tirar uma dúvida, já que ficou ligado, se vocês acham que eu deveria deixar ligado, mesmo quando estiver passando. Ou se realmente eu desligo o vídeo, desligo o áudio, desligo tudo. Fica, fica... vamos ver, vocês que sabem. Eu não sei se o som daqui vaza pra aí quando eu tô assistindo, e aí atrapalha quem tá assistindo. Ahn... Deixar ligado? Ok. Várias pessoas têm pedido... Não, desligado. Deixar ligado. Não, a maioria tá pedindo pra eu deixar ligado. Eu vou deixar ligado, então. E... Que aí, pelo menos, vocês podem, se eu fizer alguma coisa extrema, de constrangedora, botar o dedo no nariz, ou espirrar na câmera, alguma coisa assim, vocês podem... Eu vou, talvez, diminuir um pouquinho a qualidade de vídeo, só um pouquinho, porque eu tô vendo que tá um pouco carregado. Tem cerca de 400 pessoas assistindo. Eu acho que isso... Acaba... Criando um delay muito grande. Como eu falei, então, agora... Deve ser a categoria de efeitos visuais, depois direção de arte e ator coadjuvante. O ator coadjuvante... Pode haver uma surpresa, alguma leitora até mandou uma pergunta. Pode haver alguma surpresa, Ravinha Bardem perder? E o Hal Holbrook, do Na Natureza Selvagem, vai ser? Pode. Pode ser um voto sentimental da Academia, pelo Hal Holbrook ser um ator veterano. Mas o Ravinha Bardem venceu praticamente todos os prêmios que antecederam ao Oscar. E ele oferece uma grande atuação e, de certa forma, é uma parte fundamental de onde os fracos não têm vezes. Então, eu acho muito difícil que a Academia não vence, mesmo porque ele já merecia ser premiado há um bom tempo. Tá começando, eu vou deixar ligado. Se começar a atrapalhar demais, vocês começam a pedir no chat. Desliga, desliga, desliga. E eu desligo.